DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Luapj, sem gracinha porra DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda Ela vem para o palha, na onda do balão Ela tava no baile, na onda do balão Desce na posição, sobe na posição Desce, desce na posição, sobe, sobe na posição Desce, desce na posição, sobe, sobe na posição E caralho, vai pô Que eu vai tocando na novinha, senta, 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 senta Já tá na minha pica, senta, senta, senta Já tá na minha pica, senta, senta, senta Já tá na minha pica, senta, 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 senta Já tá na minha pica, senta, 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 senta Já tá na minha pica Vai, porém JM, ela joga a bondinha vai Já tá na minha pica, já tá na minha pica Na favela do pó é ele que manda Desce na posição E caralho, vai pô Que eu vai tacando nas novinhas Senta, 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 senta Senta na minha pica Senta, 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 senta Vai, por nem JM Ela joga a bondinha, vai Já que essa bondona Já que essa bondinha vai Já que essa bondinha vai Já que essa bondona Já que essa bondinha vai Já que essa bondona Já que essa bondinha vai Já que essa bondona Já que essa bondinha DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Luapj? Sem gracinha, porra DJ Eduardo é foda Na favela do pó é ele que manda 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 Tchau.